Oi, pessoal! A paz de Deus a todos! Gente, ó! Ó, que lindo! Vamos pintar? Quer aprender a pintar comigo? Tá? Vou baixar aqui um pouquinho a câmera e a gente já vai... Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra mim ver o que vocês falam também, tá? Pra gente já começar aqui mais uma aulinha com a ajuda do Papai do Céu, tá bom? Já coloco aqui os pituar e aí a gente vê também qual cor, né, que a gente vai pintar essa belezura dessa flor. Ó, eu vou pintar ela uma cor diferente. Pintar ela mais puxando pro azul. Azul. Deixa eu pegar aqui. Vou pintar ela magenta e pitaia. Magenta e pitaia. É, branquinho. Oi, gente! Como é que vocês estão? Pessoal, vocês estão lembrados? Vamos lá? Ó, vocês estão lembrados dessas aulas? Estão lembrados? Essa foi ontem, não foi? Tá lá no meu canal Pintando com Alegria e tá aqui na página, tá bom? Compartilha já aí. Ó, estão lembrados de todas essas aulinhas? Não é, ó? Que eu tô fazendo a mão livre, não? As aulinhas bem simples de folhagem. Ó, olha que lindo, gente. Tá vendo como é simples? Pessoal, e o que eu fiz? Que vocês pediram? Eu lancei, gente, tá? Pra também tá me ajudando, né? Que eu viajo segunda-feira agora pra Brasília. Vocês já sabem, né? Que eu vou fazer uma consulta dia 3 pra ver o próximo passo aí da minha cirurgia. Né? Mas eu vou estar informando também a vocês. É, só mostrando aqui, tá? Pra tá prestando conta com vocês, ó. Tá vendo aqui já o bilhete comprado. Data da viagem dia 30, o valor, né? Que foi 571 reais de ônibus mesmo para Brasília de Arapiraca, tá bom? Passagem aqui já comprada. É, vai dar tudo certo. Tô confiante em Deus. Então, o que eu fiz, gente? Pra também tá me ajudando mais um pouquinho. Eu lancei, ó. Ó, olha que lindo, gente, ó. Eu lancei a apostila com as folhagens, tá? Desse estilozinho facinho. Olha que lindo, ó. E a gente vai pintar também aqui. Estamos pintando a de frutas, né? E eu vou pintar também essa aqui com vocês. Então, é muita aula, gente. Todo dia eu posto uma aulinha aqui com a ajuda de Deus. Gente, olha isso. Olha que risco lindo, gente. Dá pra você fazer em cama, em tudo. Fica lindo um lençol com os três ramos desse, né? Fica lindo. Então, eu lancei uma apostila. Pessoal, e o valor, gente? É um valor só de ajuda mesmo, tá? Ó, gente, esse aqui a gente vai pintar agora. Vamos pintar ele agora, tá? Custa seis reais, tá bom? É só uma ajuda mesmo, gente. Porque eu tô precisando. Porque eu já viajo segunda-feira, né? Então, a gente precisa. Aliás, eu tô precisando muito mesmo. Ó, então, o que eu fiz? Lancei uma apostilinha. Tá vendo, gente? Que é esses gráficos. Ó, ó aquele gráfico, ó. Tá vendo? De folhagem. Isso aqui é ótimo pra quem tá iniciando, tá bom? Se você tá aí começando na pintura, Isso vai te ajudar muito a soltar a sua pincelada. Ó, olha que lindo, gente. Ó, vem aqui. E aí ele vem esse arco. Tem essas florzinhas assim, lindos. Olha esse, gente. Que fácil. Ó. Olha que lindo, gente. Super fácil, ó. Três florzinhas. O miolo. E vem aqui. E esse aqui. A noite. Hoje a noite ainda. Professor, você ainda vai dar aula hoje a noite? Vou. Hoje é vinte e oito, né, gente? Hoje é vinte e oito. Vou dar aula agora, tá? Já tô fazendo a live aqui. E a noite vou postar mais uma aulinha. Hoje dia vinte e oito do nove. Tá bom? Que é essa aqui. O pessoal tá louco pra pintar. Essa belezura. Ó. Olha que linda, gente. Não tá linda? Não é linda essa flor? Então, eu vou ensinar pra vocês ela hoje, à noite. Mas agora vamos aqui pra uma aulinha. Vamos pintar mais uma aulinha dessa apostila. Gente, ela custa seis reais, tá? Todos esses gráficos. Só seis reais. É só uma ajuda mesmo, gente. Pra tá me ajudando aí na viagem, né? Que a gente tem de... Tá fazendo alguma coisa. Criando alguma coisa. Pra Deus estar abençoando. Né? E vai dar tudo certo na minha viagem. Peço oração a todos vocês também. Tá, gente? Ora, adeus por mim, pra que tudo dê certo. Tá? Linda, né, gente? Ó, ó, pessoal. Quem quiser é esse zap aqui. Diz, ó, eu quero a apostila de folhagens. Olha lá. A apostila de folhagens. E aí eu vou te ensinar a pintar folhagens agora, gente. A gente vai pintar esse aqui, ó. Tá? Do projeto de folhagens. Vou te ensinar a pintar esse aqui. Tá bom? Muito bom para quem tá iniciando. Eu peguei aqui, gente, ó. Peguei aqui. Magenta. Pitaia. Por quê? Eu pego uma base. Eu pego uma base. Eu tenho de ter uma cor má sorte para a sombra. Tá bom? Se a gente pegar uma cor amarelo, eu tenho de ter o quê? Um amarelo má sorte. Um siena. Algo que seja do tom... Puxando para o amarelo, porém que seja acima dele. E tenho de ter uma luz para clarear também. Então, quem tá iniciando, foca em três pintas. Pra fazer a sombra e a luz. Tá ok? Então, vamos lá. Ó, eu já pego aqui o meu magenta. Eu não vou nem riscar, tá, gente? Eu não vou riscar, mas aí vocês... Sei como vocês vão adquirir esse risco em nome de Jesus. Ó, como é que eu faço aqui? Oxe, professor, o senhor não vai riscar. Que loucura. É que eu pinto tanto, gente, que a gente já pega a prática, tá? Olha lá, gente. Ó. Amém, gente. Deus abençoe. Ó. Ponta do pincel. Ponta do pincel. Eu vou marcar o quê aqui, ó? Círculo. Círculo. Com o próprio magenta, tá certo? Tá vendo? E aí eu vou o quê? Fazer o quê? Ó. Uma cruz. Tipo uma cruz. Uma estrela, perdão. Ó. Uma. Duas. Três. Falta o quê mais? Quatro. Cinco. Pronto. Já tá aí a nossa pintura. Gente, não é simples? Vamos lá agora, né? Vamos dar vida isso aí. Ver se vai dar certo. Se não der certo, vocês estão aí assistindo. Pego mais magenta. Tá certo? E aí agora a gente vai, ó. Preencher mais aqui. Essa parte de baixo. Vem aqui, ó. Mais essa parte aqui de baixo. Tá vendo, ó? Ó. Só isso, gente. A gente vai fazendo aqui, ó. Olha que fácil. Presta aí atenção. Gente, isso é muito bom para quem tá iniciando. Tá certo? Tá fazendo essas práticas. Pessoal, eu não tava mais aguentando, tá? Tava ansioso pela consulta pra ver qual vai ser o próximo passo da cirurgia. Já tava aflito, né, gente? Muita dor todo dia. Hoje mesmo o joelho tava... Digo, meu Deus do céu. Tenho de misericórdia. O joelho doendo. Tudo doendo. E eu aflito também, né? Porque as condições é pouca, gente. Pra gente ir. Se não fosse você, gente. A ajuda das apostilas que eu tô juntando há três meses de dez reais, de um real. De doação, tá? Eu jamais iria pra Brasília. Eu tava vendo. Meu Deus, como tá distante pra mim ir. Né? Pouca falta de condições. Né? Mas eu sei que Deus vai preparar tudo. Sei que eu vou conseguir. Em nome do Senhor Jesus. Vou tá fazendo apostila. Vou tá aqui divulgando. Quem quiser também doar. Tá, gente? Se sentir aí pra saudar a igreja, os irmãos. De outras denominações também. De outras igrejas. Quem não é também. Olha lá, gente. É isso aí a nossa pintura. Ó. Tá vendo? Como se fosse uma estrela. Que é esse gráfico aqui, ó. Ó. É esse aqui. Tá vendo? Eu lancei a apostila, tá, gente? Desses gráficos. Tá? Seis reais, gente. Só uma ajudinha. Daqui a pouco eu mostro de novo. Tá bom? Fiz isso aí. Gente. Fiz isso aí. Eu já venho aqui, ó. Com... Eu preciso de uma sombra. Né? Então, eu pego aqui, ó. O pitaya. Esse aí é o magenta. E agora eu pego o pitaya, ó. Pego o meu pitaya. E eu venho, ó. De baixo para cima. Cada pétala dessa de estrela. Vai... Cada coisa dessa vai ser uma pétala. Então, eu jogo, ó. De baixo para cima. De baixo para cima. E aí, ela já vai... Você vê que ela já vai começando a ganhar vida, ó. De baixo para cima. Ó. Tá vendo? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Você vai pegar um pincel. Pode ser número 12 ou número 14. Obrigado quem tá compartilhando, quem tá comentando. Gente, pra adquirir essa apostila de folhagens, desse tipo de folhagens, chama nesse zap, tá? Custa seis reais, gente. Todos os gráficos. Não é cada gráfico não, tá, pessoal? É todos eles. A apostila completa, ó. Peguei aqui o meu pincel. Tinta branca. E aí, eu venho, ó. Da ponta. Uma. Ó. Uma. Viro para o outro lado. Uma. Duas. E três. Duas. Três. E o excesso, você vai varrer para dentro. Isso aqui vai te ajudar muito a você soltar essas vírgulas. Porque essas vírgulas é a base para tudo na pintura, tá? Pego aqui e venho. Ó. Duas. E três. E três. Duas. E três. Isso vai te ajudar a fazer folha. Tá vendo que já vai formando ela? Ó. Uma. Faz a ponta. Joga para dentro. Duas. Ou duas, no caso. E aí, eu puxo aqui uma terceira pétala. Ó. E aí, você varre para dentro. O excesso. Tinta na ponta. Um. E aí, eu pego. Vou aqui. Gente, olha como vai ficando lindo. Deixa eu só mostrar aqui já, tá, gente? Mais uma vez, o pessoal que chegou agora. O que eu fiz com essas pinturinhas? Eu lancei uma postilinha, tá, gente? Para estar me ajudando. Ó. Eu lancei uma postilinha, tá vendo? Com essas pinturas de folhagem. Tá vendo, ó? Olha que lindo. Esse a gente vai pintar à noite, tá bom? Ó. Linda. Ó. Aquela folhagem que a gente pintou ontem, lembra? Tá vendo, ó? Ó. E acrescentei mais algumas que a gente vai pintar. Tá vendo? De folhagens. Por seis reais, gente. Tô a postila completa. Só uma ajuda mesmo, tá, gente? Seis reais, ó. Aquela que a gente pintou. Esse aqui a gente já pintou. Tá vendo? Que lindo, ó. Dá pra fazer de Natal também. Esse aqui, tá, gente? Ó. E esse que lindo também, gente. Pra blusa. Pra tudo fica bonito, né? Pra passadeira. Caminho de mesa. Ó. Tá vendo? Lancei uma postila de folhagem. Com essas folhagens. E aí custa só seis reais. A postila completa, tá bom? Em PDF. Você chama nesse zap, gente. Chama aí. Vocês vão amar. Tá bom? Feita com muito carinho. Tá? E vai tá me ajudando também muito. Fiz ela. Pra tá me ajudando aí. Nessa jornada. Ó, gente. E aí eu vou continuar. Tinta na ponta, ó. Pontinha do meu pincel. Eu venho aqui, ó. Para um lado. Para o outro. E vou varrendo. Outra vírgula. Tá? E aqui. Mais uma vírgula. Ó. E aí aquela. Sempre aquela varredinha. Ó. Para dentro. Então, isso ajuda bastante. A você soltar as suas pinceladas. Duas. Ó. E aqui a gente finaliza com mais uma pincelada. Tá vendo? Não tem como, né? A gente não aprender a fazer uma belezura dessa. E é um risco muito bom pra quem tá iniciando. Aí o que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar um pincel mais fino. Tá? Mais fino. Isso aqui é justamente pra você trabalhar esse soltar da mão. Ó. No meio. E joga lá em cima. Ó. Joga. No meio de cada uma. Olha aí que fácil e que lindo que fica. E aí tem as folhas, né? Ainda tem as folhinhas. Pego aqui o verde oliva. Olha bem. Verde oliva. E venho. Linha do meio. Linha do meio. Vou abrir. Ó. Para cá. E jogo para cima. Do outro lado, de cima, eu venho para baixo. Vírgula para baixo. Vírgula para baixo. E mais uma vírgula ali. Olha lá como é fácil. Linha do meio. Jogo para cima. Joguei. E vou envergando para cima. Tudo trabalha com essas vírgulas, gente. Por isso que é muito importante. Às vezes parece uma aula muito fácil. Não, mas é uma aula muito fácil, mas de muito aprendizado. Vírgula. Já venho fazendo aqui vírgulas. Uma. E isso é o que vai soltando a pincelada. Duas. Ó. Pego outra aqui. Está vendo? E agora, gente, a gente vai completar. Branquinho. Eu venho completar a folha. Onde ficou em branco, eu completo. Ó. Risco super fácil. Está vendo? Eu venho aqui completando ela. E varrendo em vírgulas para dentro. Está vendo? Isso aqui você vai trabalhar muito essa pincelada. Vírgula, né? Ó. Fazendo essas voltas. E jogando para dentro. Até que você vai ganhando velocidade. Você percebe que a sua mão vai ganhar velocidade. Pego aqui, ó, um pouquinho. Você pode pegar um pouquinho do sépia. Um pouquinho do siena. Tá? Para fazer esse miolo. O miolo eu vou fazer simples. Ó. Sépia. Coisa simples. Está vendo? Isquinha do branco. Gente, e está aí, ó. Uma linda flor. Coisa bem básica. Bem simples. E sem riscar. Eu fiz sem riscar. E aí, gente? O que vocês acharam da aulinha? Vocês gostaram? Gostaram dessa postila? Dessas folhagens? Não está linda? Gente, custa seis reais a postila, tá bom? Corre lá no zap, tá? Que eu vou te aguardar lá. Para estar respondendo todos vocês. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco. Você pode fazer ela qualquer cor. Tá bom? Ora a Deus por mim e pela minha viagem. Que já é segunda-feira. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.